Oi galera, tudo bom? Bom gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês umas dicas para quem quer vender Avon e gosta e pretende e às vezes tem dúvida de alguma coisa e eu vou estar tirando algumas dúvidas para você, tá? Bom, eu sou revendedora Avon acho que tem um ano já e eu só tenho que falar bem da Avon porque são produtos bons, tipo produtos excelentes e com qualidade excepcional, sabe? Um ou outro, mas a maioria deles eu gosto e muito uso, vendo bastante e é mó legal. Bom, eu comecei a vender Avon porque eu comecei a gravar vídeos aqui no Youtube e aí eu consumia bastante, sabe? E eu fiquei sabendo que a revendedora, no caso, a consultora e tal, ela tem umas promoções legais. Aí eu pensei, bom, eu acho que eu vou vender porque eu ajudei, juntei o útil com o agradável porque eu sou cabeleireira, tenho bastante cliente e tal, tenho acesso bastante às meninas e todo mundo sabe que menina gosta muito de gastar, mulher no caso, né? Qual a mulher não gosta e nós mulheres somos muito consumistas, então eu pensei, bom, vou juntar o útil com o agradável porque eu sou consumista e vou mostrar os produtos para pessoas consumistas também. Claro, as meninas adoram compra aqui horrores e sempre tem novidade na Avon, né? E eu acho bem legal. E eu lembro que eu comprava um monte de batom, gastava horrores e aí eu fiquei sabendo que a revendedora tem desconto, então fui atrás. Bom, você pode fazer o seguinte, se você conhece uma revendedora Avon, que a maioria das meninas, assim, das pessoas sempre conhecem alguém que vende Avon, né? Porque é uma revista que vende muito, assim, é bem divulgada. Então você pode fazer o quê? Você pode procurar uma revendedora e falar para ela te indicar, tá? É para estar vendendo Avon. Aí ela vai entrar em contato com a gerente dela e aí vai pegar os seus dados, tudo. Você tem que ter o nome limpo, tá? Mas no caso, na época que eu pedi para ser, meu nome não estava limpo ainda, eu estava com uns probleminhas. E aí eu pedi para o meu marido estar fazendo para mim. Então você pode pedir para o seu esposo, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho. Quem vocês quiserem, que quiser, né, dar o nome, né? Aí você pode estar vendendo, tá? No meu caso foi o meu marido, hoje, graças a Deus, o meu nome está limpo. Mas eu deixei já o nome do meu marido. Legal também se você quiser vender e colocar seu nome para você. Ai, gente, agora eu esqueci o seu nome. Ah, da INSS e tal, tudo também é legal que, né, já é um investimento e tal, porque é uma empresa, né? Então você está trabalhando na área e você pode ir colocando seu nome lá para você estar investindo no seu INSS. Bom, eu peguei a revista na época, assim, e, nossa, eu amei. Eu já ganhei bastante coisa, você ganha bastante coisa da VON. Tem coisas ainda, umas coisas que eu ganhei, que ainda não chegou, está demorando hoje, estão vendo atrás. Mas a maioria das pessoas recebem. Eu já recebi bastante coisa legal, já ganhei bolso, já ganhei relógio, já ganhei um monte de coisa. Ganhei creme, ganhei perfume e é muito legal. Então é assim, como que funciona? No momento é assim, é por pontos. Se você vender tanto, você ganha pontos e esses pontos você pode estar trocando por produtos. E é bem legal. Que é pontos de incentivo, né? Às vezes eles lançam um produto, vai, tipo, por exemplo, vai vender esse spray, se você vender tantos sprays, você ganha tantos pontos. E esses pontos vão acumulando, aí chega o dia lá que eles colocam e você troca por produtos. E é super legal, ganha bastante coisa. Também, os benefícios, você ganha nessa revista. Ai, peraí, deixa eu mostrar. Essa revista aqui é a Moda em Casa. Se eu não me engano, gente, você ganha 20%, tá? De tudo que você vender da revista Moda em Casa é 20%, tá? Porque aqui vende sapato, vende par de coisa, tá bom? Então você ganha 20% nessa revista. Tá mostrando a outra, peraí. E na revista Cosmético, tá? Você ganha 30% de todos os produtos que você vender. Então, assim, você já comprando aqui, vamos supor, você comprar um batom, vai, por R$22,99. Aí, você comprando, se você comprar pelo código daqui, você já vai ganhar um desconto de 30% em cima. E é bem legal, bem legal mesmo. E tem muitos produtos legais, gente, que nem tem esse lançamento dos batons. Ultramatte, eu tô louca por esses batons. Falei que eu não ia comprar mais batom. Mas eu não vou resistir, eu vou ter que comprar alguns. E aí, você comprando aqui, entendeu? Você já tem um desconto, você que é revendedora, tá? E assim, você vendendo com as suas amigas, sabe tudo é legal, o quê? É o que eu faço. Meu marido, ele sempre fala, quando que eu vou ver o lucro seu da avó? Eu falei, jamais. Tira as alhas do meu lucro. Porque o meu lucro, gente, eu nunca pego. Nunca pego. Eu nunca peguei. Você põe que foi de um, dois, três reais que sobrou. Porque eu compro tudo em revistas e tudo em produtos, entendeu? Então, pra mim, é super legal. Tô mais ouvindo, mais lucro eu tenho e mais produto eu compro. Entenderam? Então, pra mim, é super bom. Que nem você que é youtuber, que tá assistindo agora e gosta de mostrar batons, gosta de fazer vídeos de conteúdo, de perfume, batom, lápis, maquiagem, em N coisas. Indique pra você que você tá vendendo, porque você vai conseguir produtos bem mais em contas pra tá fazendo aí pro seu canal, sabe? Conteúdos legais. E aí, vem o quê? Vem sempre, toda vez que eu envio o pedido, vem a caixa pra cá. E toda caixa que chega de produto, vem com a revista nova e vem as promoções. Que nem exemplo, vem essas promoções aqui pra revendedora, tá gente? Ó, especial para revendedoras. É, vem ofertas legais, sabe? Tipo, produtos bem baratos, ó. Tá vendo? Esses perfuminhos aqui, tudo de 300ml, que são splashes, né? 5,99. Com certeza, na revista, tá uns 10, 12 reais, quer dizer, a metade do preço. Ó, essa máscara de cílios é da Von Big Illusion, ele custa, acho que tá custando uns 29 reais, por aí, 30 e tal, 25, tá por 10 reais pra mim. Então, tipo, wow, super barato. Vem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. Tem outra revista também que vem, aqui elas são de ofertas que aparecem, tá? E vem essa revista também que é a Von e Você, tá? Também pra revendedora, tá? Aí aqui eles falam, é, se você indicar, é, que nem nessa campanha, se você indicar uma pessoa pra vender a Von, você ganha 6.200 pontos, que aí, no caso, você pode trocar os seus pontos por um quinto de maquiagem de 250 reais. Gente, muito legal! Eu vou tentar indicar alguém. Eu sempre procuro tentar indicar alguém, porque aí eu ganho, né, as coisas. E olha só, vem esse kit de make, lindo, 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 lindo. Então, ó, exemplo, esse batom, eu vou até procurar aqui pra vocês, pra vocês verem a diferença. Rapidinho, pro vídeo não ficar longo pra vocês. Espera aí, vamos lá. Esse batom aqui, ele vai tá por R$19,99 na promoção pra cliente, depois ele vai entrar por R$26,99. E olha só quanto que ele vai tá pra mim. Se eu comprando 2 ou 4 unidades, ele vai sair por R$12,99. E se eu comprar 5 ou mais unidades, ele vai sair por R$10,99. Muito legal! Vem um cupom também pra mim, e aí que eu não vou ser pra vocês. Que se eu levar todas as linhas desse batom, eu vou pagar R$69,00. E se eu fosse levar, se eu fosse cliente, eu ia pagar, meu, mais de R$100,00, bem mais de R$100,00. Então, assim, gente, meu, se eu for mostrar pra vocês, é muita promoção, é muita coisa legal. Então, assim, você que é youtuber, que quer investir, tal, meu, investe, porque é legal você vender a volta, você vai adquirir bastante produto legal pra você, pra mostrar o conteúdo pras clientes, olha só, até 80%. Eu quero comprar esse perfume, eles são sensacionais. Ele vai estar por R$20,00, tá? Aí aqui fala, ó, pague R$19,99, revenda por R$39,99 e ganha R$20,00 de lucro. Então, assim, se você... Ah, Tati, eu não vou usar esse todo de produto, eu não tenho como... Eu não sou youtuber, tal. Você pode comprar e vender pro seu cliente, entendeu? Então, você vai ganhar R$20,00 de lucro. Então, se você compra, que nem aquela máscara que eu mostrei pra vocês, a máscara, ela custa R$30,00 na revista. Você compra por R$10,00, você ganha R$20,00 de lucro. Entendeu? Então, você vai ganhar bastante dinheiro em cima, gente. É um investimento muito, muito, muito legal. Olha só esses esmaltes lindos por R$0,99. Gente, não, para, tudo que negócio é bom. Ó, outro exemplo. Esse kit aqui custa R$69,99. Você vendendo todos esses produtos, você vai vender por R$136,00 e você vai ter um lucro de R$66,94. Entendeu? Então, assim, gente, essa é a dica que eu dou pra vocês se você quer vender Avon. Procura uma pessoa que vende Avon, tá? Agora, eu não sei dizer se no site tem como ser indicada. Dá uma pesquisada, tá? Mas no site do Avon é www.avon.com.br e você entra lá, sabe? Aqui, ó, serviços de atendimento a revendedoras. Tem um número, que eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês no inbox, 0800 708 2866, tá? E tem as fanpages também. Ai, aqui eu não tô falando no site. Tem, tem, tem. Não. Mas eu vou colocar também aqui no unboxing de informações pra você. Tá balançando. O site lá, dá uma entrada. Eu vou verificar tudo. Eu devo ter visto isso antes, mas desculpa aí, gente. Mas procura uma revendedora. Todo mundo conhece uma revendedora. Todo mundo conhece. Coloca lá no Facebook. Tem alguma revendedora da Avon? Tenho certeza que vai aparecer alguém. E aí, você pede pra eu te indicar. Beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você quer ser revendedora, se joga, que você vai adorar. Super beijo pra você. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sempre seja minha mão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.